Algo que se torna uma dúvida muito comum entre a galera que está começando nesse mundo da coquetelaria é compreender a utilização correta de certos instrumentos e utensílios de bartender compreender para que servem certos tipos de copos e taças porque tem aqueles determinados formatos e é por isso que no vídeo de hoje eu quero te ensinar sobre os principais tipos de utensílios e ferramentas de bar assim como também copos e taças beleza? vai ser um vídeo muito legal, mas só depois da vinheta vamos que vamos Oi eu sou o Tato e seja muito bem vindo de volta aqui ao canal Showtime de volta ao balcão do Red Show Drink Pub aqui em Santo André, São Paulo e bora aprender sobre utensílios de bar e ferramentas de bartender porque isso daqui é algo lá do seu alicerce do conhecimento ou seja, é algo que você tem que aprender lá no começo da sua jornada senão você se confunde no seu caminho inteirinho então vamos aprender direitinho aqui comigo que não vai ter erro, beleza? então beleza então vamos começar aqui pelo mais comum que você mais vai ver no bar que é a colher bailarina ela é caracterizada aqui por essa espiral na haste que serve pra várias coisas né? ela facilita pra você poder mexer um coquetel ó dentro de um copo, dentro de uma coqueteleira, dentro de um mixing glass ele facilita porque ele ajuda ela a girar na sua mão girar como se fosse uma bailarina mesmo daí que vem o nome, colher bailarina ou colher de bar ou bar spoon, né? do inglês e aí que vem a sigla que você vai ver na maioria das receitas que você for ver você não vai ver lá uma colher de açúcar você vai ver escrito lá uma BSP de açúcar significa bar spoon, beleza? existem vários tipos de bailarina essa aqui por exemplo, tem um disco na ponta dela isso me facilita pra fazer camadas em alguns drinks jogar bebida aqui em cima, fazer com que ela desça com um ritmo menor, né? com uma vazão menor essa aqui é a colher bailarina próximo temos aqui o macerador também bastante comum, principalmente em bares que produzem caipirinhas o macerador, ele geralmente, né? pelo menos esse modelo aqui, ó é um modelo profissional feito de um tipo de policarbonato, tá? bem resistentes aqui nós já temos aqui, sei lá, há 5 anos dura bastante tempo e o legal dele é que de um lado ele tem estrias pra você poder macerar frutas mais pastosas como banana, kiwi, transformar eles em purê de verdade e também tem uma parte lisa que serve pra você poder triturar triturar não, na verdade macerar certos produtos que não devem ser triturados como, por exemplo, folhas de ervas como hortelã você não vai macerar com uma parte estriada porque senão você vai triturar em pequenos pedacinhos e vai encher o teu copo de pedacinho de folha e não vai ser agradável, tá? esse outro modelo aqui ele é basicamente a mesma coisa só não tem uma parte lisa como essa daqui tem, né? essa parte aqui serve apenas pra ergonomia pra você segurar e facilitar na hora de macerar ele tem apenas uma parte estriada maravilha, vamos pro próximo vamos retirando daqui pra gente não se confundir isso aqui é algo que me perguntam muito que é sobre a minha faca olha que legal ela é branca assim porque ela é uma faca de cerâmica e qual que é a diferença de uma faca de cerâmica pra uma faca de aço normal? a cerâmica é um material mais duro do que o aço e olha, é diferente tenacidade e dureza, tá? o aço é um material mais tenaz significa que ele, se você envergar ele com bastante força ele enverga, ele amassa já a cerâmica, não se você envergar, ela quebra rapidinho porém, ela é muito mais resistente a desgaste o que significa que o corte dela dura por muito mais tempo sem precisar ficar afiando mas também significa que quando você for afiar uma faca de cerâmica vai dar bem mais trabalho, tá? porque você vai ter bem mais trabalho pra poder desgastar ela até o ponto dela recuperar o corte, né? a finura da linha da lâmina dela beleza? vamos pro próximo temos aqui pegadores que eles vão ter funções parecidas com a de uma pinça, tá? esse daqui seria um dosador reto, comum e temos o dosador, o pegador foi um dosador tudo errado aqui e temos aqui um pegador garra de tigre certo? próprio pra você espetar coisas pra pegar às vezes fruta às vezes facilitar pra pegar gelo beleza? pra isso que servem esses dois por próximo temos aqui os nossos dosadores ou os jigglers essa ferramentazinha aqui serve muito simplesmente pra medir a quantidade de bebida que você tá colocando dentro do seu coquetel é claro, existem técnicas de coquetelaria aí como o free pour que servem pra você poder colocar a sua bebida direto na coqueteleira no copo sem precisar de um dosador fazendo a medida toda no olho contando porém você perde um pouco de precisão esse tipo de ferramenta serve pra manter a tua precisão sempre em dia assim você não deixa o seu drink desregulado você não causa desperdício pro bar onde você está beleza? esses dois aqui são os meus dosadores e esse aqui especificamente ele é interessante que ele tem marcações internas bem precisas então eu posso saber exatamente quando eu tô colocando exatamente em cada ml e não como esse daqui que simplesmente tem um lado maior e um lado menor esse aqui no caso é um lado de duas onças e lado de uma onça sabendo que uma onça significa 30 ml mais ou menos temos aqui 60 ml pra 30 ml já aqui é uma dose e meia dose ou seja 50 ml e 25 ml vamos pro próximo? o próximo utensílio que eu vou mostrar pra vocês aqui são os coadores de bar temos aqui peneiras, certo? pra fazer coagens mais fininhas e temos também o strainer o strainer é uma ferramenta muito comum também no mundo do bar, tá? você utiliza ele muito na hora que você tá com a sua bebida junto com gelo, com tudo dentro da sua coqueteleira e você quer passar só a bebida pro copo você utiliza um strainer colocado dessa forma você vê que ele tem uma mola aqui atrás ele tem essas partes, esses furinhos aqui também você coloca ele dessa forma aqui em cima apoiado pelos apoios segura desse jeitinho aqui e você consegue controlar e colocar a quantidade de bebida que você quer sem derrubar o gelo que tá aqui dentro você ainda consegue fazer uma coagem um pouco mais fina empurrando ele pra frente assim ele coa tanto com os furinhos do próprio strainer quanto também com a mola essa mola aqui fica uma dica pra você, fica um macete você também pode utilizar retirando ela olha aqui e jogando ela dentro da sua coqueteleira você pode bater com ingredientes como emulsificantes clara de ovo e fazer mais espuma no seu coquetel belezinha? então belezinha vamos seguindo aqui vamos então agora pras coqueteleiras talvez o principal amigo do bartender temos aqui dois tipos principais pra mostrar pra vocês e o primeiro deles é esse daqui ó uma coqueteleira de três partes e ela funciona exatamente dessa forma ela tem um copo principal ela tem a tampa e ela tem a tampa da tampa basicamente essa pequena tampinha aqui ela já tem um dosador dosador não, desculpa um coador embutido aqui que ele não é muito fino ele não vai segurar pequenas partículas mas ele quebra um galho temos aqui a nossa coqueteleira de três partes que ela não é tão utilizada no dia a dia num bar por quê? porque a três partes vai me dar sempre um trabalho de não perder essa tampinha pequenininha eu tenho que sempre lavar três partes de uma coqueteleira e sempre guardar tudo muito juntinho e na noite, no bar a gente sabe que não é bem assim que funciona correria às vezes vira bagunça então cuidado pra não perder aí a tampinha da sua coqueteleira caso você tenha a oportunidade pode utilizar uma coqueteleira de Boston como essa daqui que ela é feita pra um uso mais profissional mais rápido e mais prático eu não preciso lavar três partes de uma coqueteleira se eu posso utilizar apenas duas partes eu coloco todos os meus ingredientes aqui eu fecho aqui bato pra ela travar pegar uma pressão e eu consigo chacoalhar aqui bater o meu coquetel tranquilamente ela vai pegar pressão e pra soltar pra abrir de fato é só quando eu vim aqui bater do ladinho e ela abre então fica a dica pra vocês sempre que vocês travam a coqueteleira muita gente que tá iniciante aí tem essa dificuldade na hora de abrir a coqueteleira muitas vezes ela pega pressão e fica difícil de abrir então perceba que a sua coqueteleira sempre vai fechar dessa forma inclinada ela nunca vai ficar retinha o copo ele nunca consegue ficar exatamente reto mesmo que você coloque certinho aqui na hora que você bate ele vai de novo entortar dessa forma porque assim ela é feita pra isso mesmo então como que você abre isso você vai pegar veja aqui virada pra mim essa inclinação deixo a minha mão bem na borda na parte de cima e bato na lateral pronto abriu simples assim e próximo temos aqui store and poor o próprio nome já diz ele é um store e também é poor store que vem de armazenar e poor de servir isso aqui é uma única ferramenta que você pode retirar por exemplo esse bico aqui pra servir e depois você pode botar uma tampa e assim você consegue servir e também armazenar o seu suco o seu açúcar seja lá o que você estiver utilizando próximo temos aqui o speed opener certo isso daqui é um tipo de abridor de garrafas profissional e de fácil utilização de rápida utilização pra profissionais geralmente o seu avental de bartender tem alguma areazinha pra você poder colocar ele certo talvez um lugar como esse daqui no seu avental ou se não for o caso do seu avental ter um compartimento pra isso você pode deixar ele no seu bolso de trás por que eu estou te falando onde guardar isso daqui porque ele deve ser guardado de uma forma específica sempre com a parte de abrir a garrafa pra baixo e essa parte circular aqui como você pode ver ela deve ficar pra cima pra você poder vir aqui simplesmente colocar o seu dedo e puxar ele do teu bolso rodando e preparando pra você poder abrir deixa eu demonstrar aqui pra vocês temos aqui a minha garrafa de cerveja vamos supor que o meu cliente acabou de me pedir se eu tivesse um abridor de garrafas tradicional eu ia pegar ele aqui e vir colocar a mãozona aqui em cima abrir essa garrafa e entregar pro meu cliente certo eu ia perder alguns segundos valiosos quando eu poderia por exemplo se eu estivesse com o meu abridor aqui no esqueminha aqui no meu avental eu posso simplesmente puxar ele dessa forma como se fosse um cowboy no faroeste puxa virado pra frente e ele para já em posição de uso dessa forma como vocês podem ver você segura desse jeito como se fosse uma faca com o seu dedo aqui embaixo e aí você vai abrir mais rapidamente sua cerveja dessa forma você puxa roda tá pronto aqui e você abre a cerveja simples assim sem trabalho caso você queira ver formas divertidas e alternativas de abrir uma garrafa de cerveja você pode olhar o vídeo que eu deixei marcado aqui nos cards e olhar lá onde eu te ensino várias formas divertidas de você abrir utilizando outras coisas inusitadas beleza? então beleza eu não ia desperdiçar continuando aqui faltou apenas o tapete de bar ou bar mats esse tipo de ferramenta aqui serve pra você colocar no teu balcão e você poder preparar o seu coquetel em cima desse tapete porque quando ele derramar e sempre derrama um pouquinho vai derramando e vai derramando e vai acumulando aqui dentro desse tapete ele tem uma capacidade bem boa na verdade se você for colocando aqui ele vai acumular bastante água antes de começar realmente a derramar legal né? evita uma boa sujeira isso aqui maravilha essas daqui são as principais ferramentas de bar agora vamos pros copos eu vou reorganizar meu balcão aqui pra poder mostrar os principais copos que utilizamos no bar vamos lá e com a mágica da edição já tá tudo organizadinho aqui pra você aprender de forma prática vamos começando pelos copos depois a gente passa aqui pelas taças lembrando que a grande diferença entre um copo e uma taça é a haste tá? então tendo haste é taça não tendo haste é copo e é importante a gente chamar pelo nome correto tá bom? vamos lá vamos começar aqui pelo pequenininho e temos aqui um copo de shot certo? esse copo é um copo pequenininho que ele tem aproximadamente entre 30 e 40 ml e ele serve pra gente produzir drinks do estilo shot pra serem bebidos de um gole só e um tiro só de uma vez só pra sentir todo o sabor de dentro do copo e uma única levada desse copo até a boca vamos para os próximos temos aqui a caneca de Moscou Mule ou a caneca de cobre famosa caneca que ficou extremamente popular depois da receita de Moscou Mule do Marcelo Serrano grande bartender brasileiro e ó vocês podem perceber que essa caneca não é inteiramente de cobre ela é parte de cobre é um suporte de cobre e temos aqui esse copo de vidro que fica aqui dentro certo? mas esse é o estilo dessa caneca aqui a maioria das canecas elas vão ter um formato já uniforme inteira de cobre o próximo é o copo Ilhabela ou também conhecido como copo Muddle esse copo aqui ele é copo perfeito pra você fazer caipirinhas ele tem um fundo reforçado e as bases dele o copo dele mesmo ele é inclinado como vocês podem perceber ele é inclinado porque isso deixa eu achar um macerador aqui achei isso facilita a minha maceração eu posso vir de forma até meio inclinada com o meu macerador e macerar o que tiver aqui dentro com mais facilidade e ainda tem um fundo reforçado pro copo não quebrar quando eu fazer força em cima dele né? seguindo temos também aqui esses dois que é o mesmo modelo que é um copo baixo ou copo on the rocks é um copo feito pra coquetéis fortes intensos né? com misturas intensas aromáticas ele é mais baixo exatamente pra você poder chegar com o seu nariz mais próximo da bebida que tá ali dentro e sentir os aromas sentir os sabores com mais facilidade certo? esses são os copos on the rocks muito utilizados pra servir whisky e coquetéis derivados aí com base de whisky e outros ingredientes bem intensos e bem encorpados essa é a palavra encorpados e agora vamos pro próximo que é o copo longo olha que bonitão esse daqui esse é um copo longo também conhecido como copo raival esse copo serve pra drinks mais tropicais drinks mais nutritivos drinks com presença de suco de refrigerante drinks bem 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 refrescantes mesmo drinks perfeitos pra você tomar em momentos de calor em momentos mais tropicais então pra você saber se esse drink é tropical ou não é só você lembrar eu beberia isso na beira de uma piscina numa festa na beira da praia se sim é um drink tropical provavelmente feito nesse copo aqui beleza vamos pro próximo temos aqui um irmão do copo raival que é um copo tique os copos tique tem vários formatos esse daqui como vocês podem perceber tem um rosto estampado aqui um rosto moldado no próprio vidro é um copo bem bonito um copo bem chamativo como a maioria dos copos da coquetelaria tique são a coquetelaria tique nasce lá para os lados do caribe havaí de onde vem esses coquetéis mais refrescantes mais tropicais e é um copo tique que normalmente ele não é feito de vidro geralmente feito de cerâmica outros materiais mas também é bem comum esse tipo de copo de vidro você encontra fácil aqui bem caro esse tipo de copo tá então se for utilizar eu recomendo você tomar bastante cuidado com ele vamos continuando temos aqui as nossas taças agora e vamos começar pela mais famosa delas que é a taça martini ou também conhecida como taça coquetel a taça que está aí no nosso logo do canal e também está ali ó no cocktails ali atrás essa taça aqui ela tem esse formato triangular e uma taça específica para você beber drinks que não vão gelo dentro certo são drinks da família martini aqueles drinks bem intensos licorosos adocicados são feitos para beber aqui uma dica para utilizar esse tipo de taça sempre gela ela muito bem antes de servir o coquetel porque você não coloca gelo aqui dentro depois que o coquetel está pronto você não vem com um coquetel com gelo aqui até porque o formato dela dificulta se eu for beber aqui o gelo cai na minha cara então o ideal é não ter gelo nela deixa ela bem gelada e serve nela com dupla coagem utilizando tanto uma peneira quanto um strainer assim não deixa nem pedrinha de gelo ali dentro tá temos a irmã dela que é a taça margarita serve especificamente para margarita e ela tem essa a boca dela é mais reta para cima facilita para fazer a borda de sal do margarita e facilita ali na hora de você consumir nessa taça já dá para ter gelo dentro já é possível fica a dica aí para vocês na hora que vocês forem criar temos também a taça hurricane ou também conhecida como taça escandinava essa taça aqui ela tem esse formato bonitão esse formato meio ondulado porém ela leva mais ou menos as mesmas características de um copo longo ela serve para drinks tropicais refrescantes com presença de suco refrigerante enfim os drinks que a gente costuma fazer em copo longo a gente geralmente também faz em taça escandinava a próxima é a taça flauta ou taça flute muito utilizada para consumir espumantes e outras bebidas que tem gás por que? por ela ser bem estreita quando você coloca a bebida aqui ela não fica com grande área de contato com o ar ela não espalha como se eu jogasse ela aqui no balcão ela fica toda concentrada nesse espacinho aqui uma taça alta assim demora mais tempo para o gás ir saindo para as bolhas se quebrando e saindo o gás você preserva o teu espumante por mais tempo ou o seu drink espumante seja lá o que for para isso que serve a taça flauta e temos também aqui essa taça aqui que ela é um pouquinho polêmica muita gente conhece ela por taça balum porque parece com aquela taça que a gente bebe vinho mas não é exatamente o caso dessa aqui não tá? a taça balum ela tem a boca um pouco mais estreita e tem o bulbo dela um pouco mais largo que esse daqui e para que que serve ela porque que ela tem esse formato imagina aí se essa daqui fosse uma taça balum que tem essa boca um pouco mais justa ela serviria perfeitamente para beber vinho porque quando a gente coloca o vinho aqui nessa parte maior o vinho fica mais aberto com mais área de contato com o ar diferente da flauta e ela solta mais aroma assim os aromas sobem afunilam nessa boca e eu consigo sentir o aroma muito mais facilmente aqui perto da borda porém como eu disse essa aqui não é uma taça balum essa é uma taça copa de balum muito utilizada hoje em dia para servir gin tônica que está super em alta e acabou ficando famoso feito nessa taça aqui apesar de que o gin tônica originalmente é feito num copo longo como esse, tá? é bom a gente saber que ela é utilizada desse jeito hoje mas também é bom a gente saber de onde ela vem para que que ela era utilizada originalmente, certo? é isso aí eu acho que temos tudo aqui, né? eu vou limpar esse balcão aqui para a gente poder conversar e encerrar esse vídeo é isso aí espero que esse vídeo tenha te ajudado tenha te guiado aí pela sua jornada para aprender mais sobre esse mundo incrível que é a coquetelaria não esquece de salvar esse vídeo nos seus favoritos de repente você quer voltar aqui e reassistir isso de novo para você relembrar os nomes as funções de algum utensílio ou algum copo de bar aqui no mais não esquece de me seguir no Instagram que está aparecendo aqui na tela para muito mais conteúdo sobre coquetelaria e na minha vida pessoal que eu posto o tempo todo por lá então espero que você tenha gostado desse vídeo espero vê-lo aqui na semana que vem no próximo vídeo desse canal e até a próxima tchau tchau